Música Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um médio e sessenta e cinco Sol, quase o ano inteiro Os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi E a canção também E eu jurei por Deus Não vou me curar E continuar a viver Oh, eu sou o girassol Você é meu sol Oh, eu sou o girassol Você é meu sol Oh, eu sou o girassol Você é meu sol Oh, eu sou o girassol 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 E caio sempre nos seus braços Eu sou o girassol 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 Oh, eu sou o girassol Eu sou o girassol Você é meu sol Eu sou o girassol 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 Eu sou o girassol